o que que foi o que conta para o papai você tá comendo a melancia né para colocar mais para você aqui ó vou colocar mais para você a gente coloca aqui ó para ele poder ele mesmo manusear com ele escolheu o pedacinho que ele quer que ele gosta nesse calorzão né se bem que choveu choveu eu vou dar uma refrescada lá para mim um ronzinho aqui senão né ó o frutinha boa tá da melancia não sei se vocês gostam a gente eu gosto muito Cauê também gosta para refrescar amanhã cara da realidade passando as roupinhas aqui né a gente não é muito passar roupa não na estrada a gente tem passo mas tipo assim camiseta branca fica muito aparenta aparenta muito amarrotada né a gente pega que as mais branquinho que nem tão branco tão tão brancas assim a gente colocou para de morro não funcionou muito não aí ó a dica manda para nós nos comentários a dica para as roupa branca não ficar encardida porque as nossas estão um pouquinho um pouquinho encardidas eu tenho uns uniformes do beijo que eles estão bem sujos de sujeira mesmo assim a gente bota na máquina para falar sujo de sujeira como é que é isso explica aí pessoal naquela vez estão sujos sujos e aí a gente mesmo colocando de molho a sujeira não sai então quem tiver dica de como desencar de roupa branca sem ser de amarelado entendeu é isso que eu queria deixar nos comentários como é que você tira sujeiras que estão encardidas tipo essa aqui ó camiseta branca elas mancham muito tudo no subaco na axílagas né é manchinha tô aí a gente deixou de molho com vênish com água sabe com sabão e não resolveu né então dá uma passadinha aqui cada aqui cada um está disponível arruma um trampo aqui ó vou dar uma passada nas roupa aqui botar umas roupinha para lavar também que depois vai ter umas roupa de cama para lavar mas agora tá lavando toalha toalha e uns pães de prato né secaram aqui a gente lavou só branca e também aqui começando mais um dia nesse canal canal do Cauê do Fuso E esse aqui é o celular toda hora que pegar o celular do papai da mamãe ele não pode ver o celular que eu tô dando uma beira que ele fala vou pegar celular quer pegar mas não mas não celular do papai da mamãe se divertir fazer vídeo trabalhar ganhar din din para viajar bastante né passar então a última aqui que a gente tá programando dar um rolê a gente vai hoje tá um dia nublado olha como está vou reclamar não porque pelo menos parou de de calor tá não parou mas tá com calorzão tá menos aí vão dar uma volta achando um parque algum parque de Goiânia nós somos de Goiânia você não sabe estamos aqui ó nós somos aqui de Goiânia capital de Goiás já viajamos de motorhome muito dos estados brasileiros de barraca Argentina Uruguai um pedacinho do Chile de um pouquinho e a gente vai hoje dar uma volta aqui então para fazer o que para curtir o dia em família tomamos um cafezinho da manhã gostoso nosso ônibus está para quem quer notícias do ônibus quero notícias do ônibus escreve aqui embaixo quero notícias do ônibus para saber que você chegou aqui tá gostando do vídeo quero notícias do ônibus pachecão coloca para os comentários para a gente ver aí então o ônibus está lá na BTS motorhome no Jefferson hoje é fim de semana então na terça-feira se prepara deve ser o próximo vídeo ou outro vai rolar então levar o ônibus para poder arrumar lá no Éder nos guindastes nosso amigo e eu vou dirigir pela primeira vez o busão sim eu vou dirigir pela primeira vez nosso busão já manobrei dentro do coletivo ali mas não serve né passar marcha mesmo direitinho então próximo vídeo e o outro se liga e vai ter eu dirigindo pela primeira vez o pachecão então vamos levar esse ônibus lá para o guindastes do Éder não sei como a empresa dele e o mecânico dele particular vai lá para poder trocar correias mangueiras olhar o diferencial dar uma revisão básica para onde poder andar para eu levar então na revisão na na vistoria do Detran que é o algo muito urgente que tem que fazer transferir e começar a montagem eita meu Deus do céu o que que é isso meu Deus do céu tô doido eu tô doido eu tô doido eu tô biruta eu tô biruta eu tô biruta eu tô biruta vai aproveitar que tá quietinho para se maquiar Ah isso aí ó quietinho mas arrumando quietinho então para organizar aqui para a gente poder dar um passeio e todo mundo pronto tomando tomamos um banhozinho nos organizamos ó no visu o outro botão bermudinha tênis legal comer uma maçãzinha agora ó levar também já aqui vamos lá lancheirinha do carro aí a outra sacola de varanheira bora levando o veículo e aí todo mundo bonitão ó olha que bonito que a cidadeira tá mamãe filhinho falta o beijo na frente vamos lá e olha quem tá dando trabalho ali ó aqui que tava descendo aí ai ai não quer ficar na cadeirinha não quer né ficar na cadeirinha olha o nosso carrinho pequenininho a Ford Aventureiro quem acompanha nossa história há algum tempo sabe que a gente tem a Fiat Toro né nós pegamos um negócio lá do motorhome mas ela tá à venda e quando vender a Fiat Toro a gente tá querendo talvez vender esse aqui comprar um carrinho sedã pensei num Etios ou um Honda City né tá ali o grandão ó vou organizar aqui olha a turma se organizando aí uma vez que a gente aprende a andar no carrinho começo levando tudo carrinho e tudo mais quando tiver o busão daí é é um hotel luxuosíssimo cinco estrelas sobre rodas né vou guardar esse estranheiro aqui ainda uso aqui sempre o porta mala de teto porque dá para levar minha bag de tênis as coisas como não tem lugar para por em casa fica que o carro ele é um mini depósito né dá para levar aqui também o patins do B para andar no parque e ir embora né esse carrinho é muito simples ó para destravar aperta aqui clica ele vai dobrar ó como ele é fácil travou aqui vira uma maletinha ó e a gente coloca aqui no porta-mala ele leve pensa no carrinho prático esse aqui viu vai mochilinha também e a lancheirinha do Cauê nós ganhamos um sorteio um dia no evento de criança eu tinha que tirar o número eu tirei o nome da Clara e ela ganhou então tudo certo tudo organizado e vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora todo mundo de boas aí e prontinho chegamos fica aí baratinha mentureiro e ó aqui é um lugar bem legal é um parque flamboyant perto de um shopping bem conhecido aqui em Goiânia tá feio porque essa época do ano chove pouco né vai começar a chover mas agora em outubro é um lugar tem vários prédios ao redor logo na frente é o estádio Serra Dourada o estádio de futebol aqui de Goiás então lugar muita gente conhece né vamos dar um rolezinho constar no cantinho de a fonte ali ali também tá um jardim japonês já pegamos o carrinho aproveitando para levar as mochilas o patinhos do B fica mais fácil de organizar Bora passear dar um rolezinho curtir amanhã depois almoçar o lençol para a gente sentar na uma braninha acho eu tenho tempo alho dentro do carro depois eu vejo talvez eu tenha plantando algum banquinho tem banquinhos também vários banquinhos ali ó E aí E aí E aí E aí a criança sabe reunida aqui e o cara fica todo curioso ali ó ele fica curioso em que tem criança né olhando curiosa aí é de olho nos amiguinhos e daqui a pouquinho tá andando já hein e vai vim cá vai tá quase andando já tá entusiasmado aí já tô vendo os menininhos andar correr ele ficou com vontade de andar e correr também né e o B tá aqui tentando andar de patins mas o piso é meio caro quinto não tá dando muito sucesso não e uma reflexão né também tem família hoje e sempre pensando lembrando de agradecer de ser grato na tudo que a gente tem hoje porque tem que lembrar que o que a gente tem hoje um dia a gente sonhou em ter né já parou pensar nisso quantas coisas a gente tem hoje quantas coisas a gente vive hoje que há um tempo atrás a gente sonhava em ter a gente tem que agradecer por isso né a gente já sonhou eu já sonhei muito em ter minha família meus filhos minha companheira já sonhei muito em ter um sábado como esse de manhã de tempo livre que às vezes eu trabalhava muito fim de semana sábado dava aula demais e fala nossa um dia que eu tô sabadão de boa para andar ouvir os passarinhos curtir um parque como esse um dia de sol por mais não tenha só hoje então sempre lembrar de agradecer hoje por algo que a gente tem que a gente vive que um dia a gente sonhou em ter né então a gente fala de ter o ônibus para planejar o motorhome fazer o motorhome é um sonho que a gente já sonhou em ter e tá realizando agora tem a nossa casa as experiências coisas que a gente vive então deixa essa reflexão para você em que que você tem hoje aí que que você vive hoje que você já um dia sonhou em ter e você vivencia hoje esquece que tem esquece de vivenciar o que você mais mas sonhou né olha de boa carizinho curtindo beijão no patins 6 besti e ele me para minha família né alegria desse bichinho coisa boa dalí Onde nós vamos quando tiver com o motorhome, hein? Ah, até Ushuaia, depois a gente pode ir até o Alasca, o que você acha, hein? Legal, hein? Tem muita coisa nesse mundo pra você conhecer, hein, garotinho? Muita coisa pra você conhecer nesse mundo, hein? É um atlo de criança? É, meu primeiro atlo, é um atlo legal. Que massa. Que massa, papai, muita coisa legal, hein? Olha, que legal. Bom dia. Bom dia, bom dia. E quando você, quando você não pegar, eu ia te deixar. Eu ia te jogar no laguinho, eu ia te deixar, mãe. Eu ia te viago, meu. Vamos pegar agora a câmera, a Insta aqui da Clarinha, pra fazer um trabalho aqui, uma publicidade que ela tá fazendo pra... A Clara é embaixadora da marca Klingo, que é de criança. E um dos trabalhos que ela tem que fazer pra essa semana é uma foto... É uma sequência de quatro fotos, sim, algumas experiências diferentes. A de hoje é aqui no parque e tal. Então aproveitando que a gente vem passeando aqui, já faz logo o trabalhinho dela. Clara trabalha como influencer na área de maternidade e assim vai, hein? Então vou fazer a fotinha deles aqui da família. Ó, fizemos uma foto aqui. Como diz o povo dos anos antiga, eu bati uma chapa e ela começa a revelar aos poucos. Eu bati com esse cenário aqui, ó. Ficou legal, hein? Ó, esperar um pouquinho pra... Ó, tá revelando. Olha, ficou legal, hein? Bonita, né? Bonita, tem que deixar de lado na escuridão. Assim, na escuridão. Tá o celular aqui em cima que fica melhor. Aí ele tava andando de bike, ele tava muito rápido. Bueno, decidimos almoçar fora, aqui na esquina, que é um restaurante que faz tempo a gente não vai. Chama carne de sol 1008. Tem uma carne de sol lá, arroz, banana frita. Vamos lá curtir, tomar um almoçar pra gente voltar pra casa depois. Se é uma sonequinha tarde, se for possível, né? Ver um filme. O Cauêzinho dormiu no meio do caminho. Bora. Chegamos aqui no restaurante, então. E aqui, ó, se chama carne de sol 1008. Tem aqui, ó. É que a rua chama 1008. Coincidentemente, nós sentamos na mesa 11. Nem de vez em vez, tem o nosso número da sorte. O Cauê nasceu no mês 11. Nasceu às 11, 11 da manhã. E é um número que a gente gosta bastante, que é o número dos portais abertos. O garçom é 11,09. É 11,09. Nós pedimos o mais clássico deles, que é a carne de sol, né? Então vamos esperar aqui. Tá participando um festival aqui. Acho que tá rolando outras coisas aqui, mas... É um festival que se chama de Bar em Bar. De Bar em Bar. Os bares de Goiânia participam desse festival com um prato só, exclusivo da casa. Mas esse aqui é o melhor. Com um preço mais barato. Ah, esse evento aqui, ó. É esse evento. De Bar em Bar. Só que o que tá rolando, o que eles estão oferecendo aqui hoje é peixe bilaneso. Eu não tava afim. Tava afim de comer o mais clássico deles, que é a carne de sol. Então, bora comer. Chegou. Parecendo aquelas carnes da família dinossauro. O tamanho estranho. Nossa, eu achei que era uma tira só. Aí vem uma carne de sol maravilhosa. Fica a dica quem vier em Goiânia. Aqui, ó. Carne de sol milhoito. Esse prato custa 139 reais. Que é tudo. Aqui, ó. Mandioca, pão de alho e essas carnonas aqui, ó. Ó, tá animado, hein? Já gordou o pequenininho. Finalmente. Eita, por menor de comer. Precisa de arrumar a cadeirinha pra ele. Pronto. Voltamos pra casa. Barriga cheia. Como diz o outro, né? Pé na areia. E olha o meu tênis favorito aqui, ó. E meus dois filhos, né? O Beijo tá jogando tênis. Seguindo os passos do papai. Joga tênis há muitos anos. E aí esse pequenininho ganhou uma raquete. Deixa eu fazer a raquete aí. E olha, é um grande tenista, papai. Olha só. Ele vai jogar tênis como o papai. Vai ser um grande esportista. Igual o papai. Ih, bateu o bundão. Mas eu já tenho desigual o papai. Igual o papai. Ó, não sei se eu já mostrei anteriormente. Ganhou o dia das crianças, ó. Um ônibus de Lego. Esse aqui é o Pachequinho, né? É o ônibus Pachequinho. Ó, 364. Vem até com o motorista aqui, ó. Ó. Olha o Pachequinho. Dá pra colocar lá dentro os passageiros. Deixa aqui em cima mesmo. Fazendo surf urbano. Né, meu tituquinho? Né, meu tituquinho? Você tá ligado nessa raquete? Levanta. Tá andando já, ó. Dando os primeiros passinhos. Ô, gassinha do meu colação. Esse galuto é o do meu colação. Ó, o Pachequinho aí. Ó, pega o Pachequinho. Esse aqui você quer o papai. O papai que fica dirigindo, né? De boné vermelho, assim. Será que ela é caraiquinha? Igual o papai, né? É. E aqui dentro vai a família nômade, né? Hahaha. 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 Tchau. Tchau.